Olá, meu amigo e minha amiga. Estamos de volta com mais um Portal do José, fechando mais uma semana que foi repleta de acontecimentos muito importantes e que ficou coroada nessa sexta-feira com um fato absolutamente extraordinário, que foi a prisão de Mauro Cid, ex-braço direito do inelegível ex-presidente da República, por ter descumprido os termos ali da delação premiada que foi homologada pelo Supremo Tribunal Federal. Gente, é impressionante o dedo podre do inelegível do ex-presidente da República para ter pessoas ali no seu entorno. Talvez ele acreditasse que com a implementação de uma ditadura aqui no nosso país, todos os crimes que ele cometeu fossem, de um certo modo, acobertados e nunca fossem ter as suas responsabilidades apuradas. Mas bem, ele escolheu para ser o seu braço direito alguém que demonstra ser uma pessoa absolutamente tosca, ingênua, despreparada. Mas talvez esse tenha sido o requisito básico para que Bolsonaro tenha colocado Mauro Cid para ser o seu braço direito. Alguém com pouca inteligência para entender os assuntos da vida política, alguém muito fiel e alguém capaz de simplesmente ser um capataz das coisas que ele andava fazendo e sem abrir o bico jamais, alguém muito leal. Pois bem, as coisas estão vindo à tona. Há quem diga que o que aconteceu hoje beneficiaria a figura do inelegível, mas eu discordo totalmente desse tipo de perspectiva. Nada ficou alterado e as coisas que estão ali colocadas para complicar o futuro do inelegível e do ex-presidente da República, essas não serão alteradas. Gente, como vocês podem estar percebendo, sei que está aqui o nosso papo, está passando aqui uma aeronave aqui, outra acolá, mas dá para a gente bater o papo. Acho que o ruído aqui é apenas passageiro e nós aqui vamos ficar permanentes aqui para concluir o nosso papo. Antes de mais nada, eu quero convidar você que está chegando agora no nosso portal e ainda não nos conhecer para que você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, não se esqueça. Dê o seu joinha, mande seu comentário. Se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros que está crescendo ainda bem a cada dia. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, a cronologia das coisas que andaram acontecendo nos últimos dias aqui no Brasil passa por algumas situações muito interessantes que a gente não pode deixar de lembrar. Em primeiro lugar, eu tenho recordado aqui com vocês que o ministro Alexandre de Moraes deu 15 dias de prazo para o procurador-geral da República decidir se denuncia ou não o Bolsonaro pelas fraudes no cartão de vacina. Isso já foi há três dias. Portanto, nós estamos agora há 12 dias. E vamos ver como será o comportamento do senhor Paulo Gronê que eu estou aqui apostando que será contundente nessa história. Bom, essa é uma questão de pano de fumo. E hoje, os jornais estavam repercutindo em uma outra situação como essa aqui no blog do Fausto Macedo do Estadão. Vou compartilhar aqui com vocês. Mauro Cid vai à gabinete de Moraes para tentar salvar-se a acordo de delação. Isso porque, gente, a Lei 12.850, que trata ali de como funcionam as delações, estabelece em vários artigos, o tempo todo, isso é repisado, né, que a pessoa que está nessa colaboração, ela tem que estar acompanhada do seu advogado. O tempo todo isso é enfatizado. E mais, a lei depois sofreu um acréscimo com a obrigatoriedade de se ter todas as conversas, todas as provas que são apresentadas no bojo de uma delação, gravadas, para que isso não possa ser utilizado mais à frente como algum tipo de argumento, que houve algum tipo de coação, algum tipo de pressão. Há um procedimento comum também de se fazer o exame de corpo de delito para saber se a pessoa foi atingida fisicamente, se tem algum problema psicológico, enfim. Todas essas etapas foram cumpridas e muitas delas surgiram depois dos erros que foram cometidos no bojo da Operação Lava Jato, como modo de causar ali todo tipo de barreira para que criminosos não pudessem colocar no futuro alegações que houve ali, exatamente aquilo que Mauro Cid está falando. Então, a decretação da prisão de Mauro Cid já tinha sido feita ontem à noite em função do tumulto que isso causou no meio jurídico e no meio político também. Então, ele ajudou a tumultuar e deu argumento para esses criminosos do universo paralelo para que essas figuras estivessem hoje numa espécie de discurso que fomenta ainda mais no Brasil essa cisânia em relação à compreensão de como funciona um Estado Democrático e Direito e como é que deve funcionar o Poder Judiciário. Então, o Cid já chegou nessa audiência hoje para ser preso, né? Enfim, e agora a situação dele ficou muito complicada. Eu já tinha comentado aqui com vocês. Ser advogado de uma figura como Mauro Cid é uma situação desesperadora. Porque agora o advogado fica sem muito o que fazer. E o advogado que, em princípio, não era a favor de uma delação premiada, mas ele teve que agir nessa direção para atender os interesses do seu cliente. E agora o cliente, não se sabe ainda se os benefícios da delação premiada no quesito aplicação da pena, com uma redução da pena, se isso será atingido ou não. De um certo modo, vai ser resbalado. Agora, ele ter voltado para o Chilindró, isso para ele não foi nada agradável. Será que agora ele vai tentar um novo acordo de delação premiada? O advogado dele ficou numa situação muito difícil. E o advogado dele, inclusive, reagiu a uma postagem de Fábio Van Garten, que colocou o seguinte. Se for uma estratégia da defesa dele, ou seja, está apontando aí para o advogado do Mauro Cid, vazando áudios como forma de declaração em off, on, não creio que tenha sido oportuna. Então, ele está criticando aqui uma coisa que o advogado do Mauro Cid diz que não quis fazer, porque realmente não deve ter feito, porque foi uma coisa totalmente burra. Enfim, de todo modo, a defesa do presidente tomará as devidas providências ao longo do dia. Bom, as providências devem ser comprar lençóis para levar para a papuda, travesseiros, comprar já algumas coisinhas, alguns artefatos que possam ser úteis na penitenciária, porque não vai ter muito o que fazer, não. E o advogado de Mauro Cid, ele chamou o Fábio Van Garten de ignorante hoje na Globo News. Enfim, a notícia então é essa. Após vazamento de áudios, Cid volta a ser preso por descumprimento de medidas e obstrução de justiça. Não há dúvidas que o problema que ele criou com essa história foi muito grande. A obrigação de gravar, gente, como eu disse para vocês, ela vai fazer com que os que estão hoje, de uma forma muito insana, dizendo que o Cid foi torturado, sofreu pressão psicológica. Gente, quando chegar na fase da acusação, quando houver de fato a ação penal proposta, todas essas provas, todas essas situações, elas virão à tona. E elas desmascararão todo esse tipo de fala que essas pessoas estão fazendo, de que houve uma pressão psicológica, que houve isso, houve aquilo. Gente, as provas que foram reunidas contra o Mauro Cid, contra o Bolsonaro, elas não precisavam nem de delação premiada para chegar à conclusão final e objetivo final da prisão do criminoso morro da nação. Então, essa delação só tinha o condão, só tinha o objetivo de beneficiar o próprio Cid. E agora ele se encalacrou, mas se encalacrou feio nessa história. E, enfim, não tem o que fazer. Não adianta nem ele agora querer fazer uma nova delação para salvar a pele dele ou do Bolsonaro. Não vai adiantar. Eu acho que complicou para toda essa turma. E haverá um desmascaramento posterior quando a audiência, que Mauro Cid estava ali do lado do seu advogado, quando todas as peças forem tornadas mais públicas. Agora, o que os bolsonaristas querem é que essas gravações da delação já sejam colocadas, para eles até se precaverem e não sejam apanhados de surpresa com coisas que eles sabem que fizeram, mas eles não sabem se Mauro Cid revelou e delatou. Em relação às coisas que Mauro Cid delatou, essas são absolutamente válidas, só que elas sempre são corroboradas com as outras informações técnicas. Então, gente, esse é apenas um processo, é apenas uma investigação. Existem outras. E as outras vão encalacrar ainda mais a figura do inelegível. Bom, paralelamente a isso, um fato muito importante aconteceu hoje também para nós aqui, que estamos cobrando que não haja um desguarnecimento do governo Lula em relação à área de comunicação, que, como eu tenho dito aqui a vocês, não é um assunto que interessa apenas ao governo Lula, apenas ao senhor Paulo Pimenta, ou simplesmente ao partido dos trabalhadores. Não, é uma questão que diz respeito a todos nós, sociedade civilizada, sociedade democrática, pessoas que têm sanidade mental para saber conviver com diferenças. um fracasso eventual desse governo Lula não atinge só a figura do presidente Lula ou das pessoas que estão no governo, não atinge o processo civilizatório aqui no nosso país. Então, a gente não tem que ficar com pudor de criticar, de tentar alertar que o Titanic, ele está indo num caminho que ele pode se chocar com o iceberg. A questão hoje de comunicação não é a questão de publicidade do governo. Eu tenho salientado isso aqui com vocês todos os dias. A comunicação é uma ferramenta de politização da sociedade, de aproximar a sociedade dos seus interesses maiores que estão ali conduzidos pelo presidente da nação. Então, hoje, nós tivemos aqui na agenda de Lula o encontro dele com o Paulo Pimenta, que foi de meio-dia, quer dizer, que foi de 10 horas da manhã e ultrapassou o meio-dia. Então, foi mais de duas horas aí de conversa. Eu e outras pessoas temos feito sugestões lá para a área de comunicação com o governo Lula, dentre essas sugestões, a dele visitar todos os canais progressistas, fazer live, se colocar à disposição das pessoas para responder perguntas, ele colocar algumas questões, ele escutar situações que ele não está enxergando, que ele não está sabendo, porque é uma impressão errada que o presidente da república recebe todas as informações das pessoas que estão próximas dele. Isso não é verdade. Então, é necessário que ele tenha a sua antena parabólica muito mais aberta para escutar, inclusive, pessoas que estão fora do círculo do poder, que é um fenômeno que acontece em todas as esferas de poder, no mundo inteiro, desde que o mundo é mundo, desde que o poder existe nas mãos de algumas pessoas. Então, isso é uma coisa muito importante. Agora, uma coisa que o governo Lula não poderia, não pode e não poderá deixar de lembrar, é que os grandes veículos de comunicação, eles representam o interesse de uma classe específica, uma classe que tem poucas pessoas, mas é muito poderosa, é como se fosse um clube. Só que, para esse clube, uma figura como o presidente Lula, as pessoas que estão no governo, você e eu, nós não somos convidados. Eventualmente, o presidente pode até ali um converscote desse clube, mas ele não faz parte desse clube. E os grandes veículos de comunicação, eles estão a serviço, ou eles são uma parte desse clube, que nós não iremos entrar. Então, não adianta a gente ficar querendo agradar esse clube, as pessoas desse clube, porque eles jamais deixarão a gente entrar nesse clube. Nós nunca desfrutaremos dos bens, das benesses que esse clube tem. Se a gente não tiver isso em mente, nós estaremos sempre vendo aí um processo ilusório, né? Acreditando que conversinhas com atitudes amigáveis, com comportamentos mais dóceis, que a gente estará conseguindo modificar alguma coisa na estrutura. Na época da escravidão, não adiantava um conjunto de escravos ficar falando bem dos senhores de engenho. Não adiantava eles ficarem dizendo que o sistema de escravidão era possível naquele momento. E não adiantava também as pessoas que não eram escravizadas, mas que faziam parte da sociedade, de uma baixa renda naquele período, também acreditarem que aquele esquema, de alguma maneira, favorecia essas pessoas. Elas serem iludidas que era bom ter uma sociedade com gente escravizada. Guardadas de vidas proporções é isso que está acontecendo. Então, a gente tem que alertar o tempo todo, nessa sociedade que nós temos aqui no Brasil e em outras partes do mundo, onde um pequeno clube controla quase tudo na esfera de poder aqui no nosso país, é bom a gente saber sempre que, para esse clube, você e eu, o presidente Lula, pessoas próximas, jamais serão convidadas para pertencerem a esse clube. Bom, eu não podia deixar de comentar isso com vocês. Desculpem os ruídos, gente, mas, enfim, hoje foi como surgiu esse fato agora, então estou entrando no ar com vocês agora para falar dessas situações que eu julgo serem muito importantes. Mas é um dia importante para todos nós, né? Bom, as filas estão andando. Um grande abraço, até o próximo encontro. Tchau!